Agora é hora do nosso quadro do SEBRAE, o Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. A Rede Nacional Comércio Brasil é uma solução criada pelo SEBRAE para aproximar micro e pequenas empresas de potenciais compradores, promovendo oportunidades de gestão de novos negócios e a aquisição de novos clientes. A analista do SEBRAE, a Isabela Miller, explica melhor para a gente como o empresário pode ter acesso a esse programa. Ao participar do programa, o empresário tem a oportunidade de realizar um diagnóstico geral da sua empresa, em que um agente de mercado especializado vai analisar as informações do teu produto ou do serviço que você oferta, ver se ele está realmente amadurecido ao ponto de ir para a prateleira de um supermercado, por exemplo, ou um sistema que possa ser adotado por grandes clínicas, hospitais. O objetivo realmente é desenvolver esse empresário para que ele consiga chegar à etapa final do programa, que são as rodadas de negócios. As rodadas, elas acontecem cada uma com um foco diferente. A gente trabalhou recentemente com os grandes mercados, então nós trouxemos grandes supermercados para dentro do SEBRAE e na oportunidade da rodada, cada empresário teve ali o seu tempinho para desenvolver um pitch e apresentar o seu produto ou serviço. E assim a gente trabalha com outros segmentos também. Tem o ramo da saúde, restaurantes, mini-mercados, né? E a ideia é realmente gerar lucro para essas empresas que participam do programa. É um programa gratuito, né? Ao participar, você vai ter esse contato direto com o consultor e vai ter a oportunidade do consultor entrar dentro da sua empresa e ter um olhar especializado para identificar o que precisa ser melhorado para que realmente você consiga fazer a oferta do teu produto ou serviço para os grandes mercados. A rodada de negócios é o ápice do programa, né? É o momento em que realmente a gente consegue colocar em uma tarde grandes empresários, né? A gente consegue parar a agenda deles para eles disponibilizarem um tempinho para você fazer a venda do seu produto ou serviço. Além da rodada de negócios, o empresário tem a oportunidade de receber essa análise de um consultor especialista, como também ganhar visibilidade do seu produto ou serviço dentro do mercado. Mesmo que uma negociação não seja fechada naquele momento, você ganha a oportunidade de apresentar, de mostrar o que a sua empresa faz e futuramente fechar parcerias com as empresas que participaram da rodada ou até mesmo empresas que estão ali em par com você, né? As negociações também podem acontecer de forma horizontal. Para participar, você entra em contato com o Sebrae Piauí através do nosso 0800 ou do e-mail consultoria.sebrae.com.br Ao colocar o seu endereço, a gente te convida para participar do diagnóstico e se seu produto ou serviço estiver amadurecido para dar continuidade ao programa, a gente segue e torce pelo resultado de cada um. Nós temos agentes atuando em Bom Jesus, Floriano, Picos, Parnaíba e Teresina. Então, se você é um empresário localizado no sul do estado ou no norte do estado, você tem a oportunidade de fazer parte do programa, inclusive em fazer negociações com outras cidades. Dentro das rodadas, você pode vir para Teresina, participar das rodadas e ganhar também mercado por aqui.